Fala, aventureiros! Eu sou o Tomás. Eu sou a Daniela e você está no canal Aventuras A4. E hoje nós estamos aqui na Especial Adventure em Canela para mostrar para vocês tudo sobre esse parque da NASA aqui no Brasil. Já assistimos o vídeo de entrada e foi muito emocionante. E hoje também está completando 55 anos que o homem pisou na Lua. E não poderia ter um vídeo mais especial do que estar aqui gravando na Especial Adventure. E já estamos muito emocionados. Então fica com a gente e roda a vinheta. E já estamos muito emocionados. Aqui nessa sala vocês vão ver então um breve vídeo de como se iniciou a era espacial. Exclusivo só para vocês. Logo em seguida vocês vão para a exposição. Todos esses equipamentos de astronautas que nós temos aqui nessa sala são originais, elas não são réplicas. Foram utilizados pelos próprios astronautas nas expedições Apolo. E aí 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 Aqui nesse paredão a gente encontra as mulheres que fizeram parte da história da NASA também. E é muito emocionante saber que não foram só os homens, né? As mulheres também fizeram parte dessa história e muitas delas em diferentes épocas. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E o legal é que não tem só equipamento, vestimenta. Tem também produtos comerciais da época da corrida espacial. Quando a corrida espacial estava bombando mesmo, saiam produtos de lancheira, pijama, brinquedo. Isso é muito legal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora nós estamos aqui na sala de comando de Houston. Daqui são comandadas todas as etapas do voo após o lançamento do Cabo Canaveral, do Cabo Anacólico. Vocês devem estar se perguntando, por que temos tantas mesas nessa sala? E foi usada em vários projetos espaciais, incluindo a missão Apolo na década de 60 e o ônibus espacial nos anos 80. Hoje podem parecer equipamentos ultrapassados, mas na época era o que existia de mais moderno. Era com essa sala que os astronautas, ou o Capcom, se comunicavam com a sua base, com a central de comando. Agora nós vamos decorar uma paraboa. A CIDADE NO BRASIL Depois de subir o elevador do Saturno 5, agora a gente vai para o lançamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, emocionante. Eu fiquei super agitada. Primeiro que eles criam toda uma expectativa na gente de que vai acontecer. A gente vai entrar na nave e tudo. E é muito divertido. Eu amei demais. Vale muito, muito a experiência. E agora vamos conhecer a Lua. Música 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 Essa aqui é a expedição Apolo Neásio. Que é a expedição que pesou na Lua a primeira vez. Música 55 anos atrás. Música 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 E aqui a trajetória da Terra até a Lua. Música 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 E aqui a gente já consegue perceber que são coisas mais tecnológicas, obviamente né. São 50 anos de diferença entre o projeto Apolo 11 para o projeto Artemis. Música 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 E além de levar o homem à lua, o projeto da Artemis ele é mais ambicioso que é de levar uma tripulação humana até Marte. Essa aqui é uma maquete da espaçonave EODA que vai levar a tripulação do Programa Artemis até a Lua. Depois que a gente sai da sala do Programa Artemis, a gente sai aqui na lanchonete e além da lanchonete tem também duas máquinas de realidade virtual e também um giroscópio para você poder se divertir. Todas essas atividades são pagas à parte. O preço do giroscópio é R$ 40,00 e as máquinas virtuais também. A saída da Esperança Espacial é aqui pela loja da NASA e aqui você encontra de tudo, souvenirs, roupa, touca, boneco, brinquedo, então tem uma infinidade de produtos que você pode comprar oficiais da NASA. Música 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 Depois da Experiência Espacial agora a gente vai aqui no Planetário. Você pode comprar um ingresso com combo da Experiência junto com o Planetário ou comprar sua Experiência ou só o Planetário, fica a seu critério. Música 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 E aqui nós finalizamos mais uma aventura, espero que vocês tenham gostado. Porque nós gostamos muito e recomendamos inclusive você vir aqui e visitar, como as pessoas chamam vulgarmente aqui, o Parque da NASA. É um parque oficial, não deixa de ser. Sim. E aqui a Experiência de Ventura é muito legal, é diversão para toda a família. É uma experiência, né amor, completa, de imersão mesmo nesse universo que é a corrida espacial. Lembrando que nesse ano nós temos o programa Artemis rodando e vamos ver se eles vão conseguir chegar a lua novamente. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha, se inscreve no nosso canal e fica com a gente para acompanhar toda a nossa aventura em Gramado e Canela. Isso aí, muito obrigado por ter assistido, até a próxima. Beijos, tchau tchau. Tchau tchau. E vou falar aqui uma coisa decepcionante para vocês, aqui não vende o travesseiro da NASA. Tchau, tchau tchau.